O que é o Chapé do Presto? É bastante publicado, na verdade, por minisséries ou por histórias soltas ou antologias. Eu acho que Grendel Omnibus representa bastante isso. Ele é uma grande antologia de vários autores que participaram, que passaram pelo personagem para dar a sua própria interpretação. Quem é o Grendel? Na verdade, é um personagem que eu não conhecia. Eu conhecia ele dos anos 90, teve o encontro dele com o Batman, que também não me ficou muito na minha memória. Se não me engano, foi a editora Mythos, inclusive, que publicou lá nos anos 90, logo no começo da editora, quando ela publicava coisas da DC, da Marvel também, que a Abril não queria por algum motivo, deixava de lado. Mas, enfim, essa é a única passagem que eu tenho. Depois, ele foi publicado pela editora Devir, aqui no Brasil, mas eu nunca tinha ido atrás. E é um personagem que ele destoa do que a gente está acostumado. Não é um super-herói, na verdade, não é nenhum herói. Normalmente, é muito comum a gente acompanhar narrativas, ainda mais de quadrinhos vindos dos Estados Unidos, de heróis ou anti-heróis, vilões no momento que ele está passando pela redenção dele. Para dar alguma justificativa, a gente vai acompanhar a história do Thanos, não quando ele é um assassino sanguinário, porque, sim, não, ele tem que ser um assassino sanguinário ou com alguma coisa que move os seus ideais. Não, o Grendel é outra coisa. O Grendel, ele, desde a sua criação, ele é um psicopata, sociopata, que tem uma capacidade mental muito grande e que trabalha com suas capacidades físicas também. Ele é bastante, muito bem treinado, principalmente na esgrima, e vai se transformar num vilão essencial, no mais essencial do que a gente poderia chamar de um vilão, que, com o tempo, ele é tão considerado um demônio humano que ele começa a ser perseguido por uma criatura sobrenatural, que é um lobisomem, um lobisomem imortal que é amaldiçoado a capturar e matar esse personagem, esse demônio. Então, tudo o que envolve o Grendel tem a ver com morte, tem a ver com a criação de uma lenda assassina que vai, aos poucos, ganhando mais poder, um poder do mais clássico, não de superpoderes, mas ele vai se transformar num mestre da máfia. Bem, a primeira história de 82, ela era muito pequena, mas vai ser desenvolvida na história de abertura, que é a obra do diabo, que tem cerca de 50 páginas. Essa mesma obra do diabo depois vai ser ampliada, mas ela foi ampliada mais recentemente, depois que o Omnibus já foi feito. Então, deve vir mais para frente, num Omnibus mais recente. E essa narrativa, na verdade, vai traçar toda a cronologia do personagem numa espécie de livro ilustrado, tem muito texto com essas imagens, não é uma história em quadrinhos, essa primeira história com textos bem pequenininhos para dar conta de toda a trajetória mortal do personagem. Tudo que você precisa saber do Grendel está nessas primeiras 50 páginas. Existe um condensamento da história dele que, narrativamente, a gente está lendo, na verdade, um livro de uma pessoa que teve muito contato com ele, que é a autora, que é Christian Power Spare, que mora em Manhattan, que tem seus filhos, atualmente jornalista da equipe do New York Times, considerada uma das maiores especialistas do Grendel. E a senhora Spare é viúva do correspondente de guerra, Peter Spare. Tem toda essa trajetória que ela vai contar. Ela é bem interessante, dá para a gente entender bastante as motivações, como que ele foi se transformando nessa figura que é caçada, inclusive, por esse arco inimigo sobrenatural, que é um lobisomem. Outro personagem, acho que importante nos bastidores do Grendel, são duas grandes paixões. O Grendel, ele é um psicopata, sociopata, como eu disse, ele não tem sentimentos, necessariamente, além dos para com ele próprio. Mas ele existe, ao longo da sua trajetória, foi construída algumas relações humanas com duas mulheres. Uma mulher mais velha, que vai ser a professora de esgrima dele, e que acaba morrendo muito cedo. E vai ser a iniciação sexual barra iniciação para toda uma vida mais sem amarras. E a outra é uma garotinha que acaba aparecendo na vida dele. Aqui, olha só, uma dessas várias histórias, como eu disse, é um compilado de ontologias que vai voltar em vários momentos, em várias passagens da vida do Grendel. E essa aqui é uma delas, quem fez essa história, que tem um desenho realmente maravilhoso. Olha só, o Reckin do Diabo. Ele foi desenhando... Todas as histórias têm o roteiro do Matt Wagner, mas esse Reckin é do David Mack. O David Mack, você já conhece. A arte dele é bastante sensacional. Mas, enfim, essa garotinha vai viver... A mulher que ensina sobre esgrima e outras coisas da vida acaba morrendo precocemente, ele vai se envolver com a máfia. E tem uma garotinha que passa a ser... Ele passa a cuidar, mas essa garotinha também vai logo se transformar numa espécie de totem de disputa com o seu arqui-inimigo, que é o lobisomem. Aí, em meio a isso, a gente vai acompanhar toda essa trajetória de um grande mafioso que se esconde atrás dessa identidade de assassino. Ele vai ser tudo simplesmente buscando poder, ganância, com a sua ganância, mas uma liberdade completa, onde ele pode matar quem ele quiser, da forma como ele quiser. O Omnibus, então, ele compila essas histórias que foram lançadas ao longo dos anos no personagem, desde essa história de 84. O primeiro reboot, que é essa história ampliada que eu mostrei nas primeiras páginas, que esse livro ilustrado, basicamente, foi lançado na Comic Prime... foi lançado pela Dark Horse, em 82 foi lançado pela Comic Prime número 2, depois, essa mesma edição, como eu disse, foi ampliada para uma história de 120 páginas, que foi agora, foi lançado em 2023, nos Estados Unidos. Enfim, a ideia, eu acho que, desse encadernado, é você conhecer um personagem bastante característico. O Grendel, ele vai remeter alguns... na própria Wikipédia, se você for pesquisar sobre ele, eles fazem uma comparação com o Diabolique, italiano, que também é um ladrão, sem... praticamente sem escrúpulos, ele tem algumas... alguns alinhamentos, mas ele não é um herói, definitivamente não é um herói, os autores nunca quiseram colocar ele como um... alguém em busca de redenção. O Grendel é isso, ele faz parte dessa... dessa narrativa, a gente está acompanhando a história, a trajetória de um vilão, e a história... a trajetória de um vilão que não tem... é... barreiras, não tem ninguém que consegue confrontar diretamente contra ele, o próprio lobisomem que aparece. Muitas vezes, a gente tem dó desse lobisomem, porque ele não faz jus a toda a sua potência e poder. Olha só um pouco mais da arte. Então, o que chama atenção é esse elenco bastante rico, tanto de artistas. A gente tem o Tim Sale, tem o Michael Redd, tem trocentos autores, o Stan Sakai, o Gil Thompson, o Duncan Figueiredo, alguns em início de carreira, outros que já estavam trabalhando nos quadrinhos há bastante tempo, trazendo interpretações, versões artísticas de um mesmo personagem, sempre sob o tutelo do Matt Wagner. Eu acho que é interessante que o Matt Wagner, pelo menos nesse encadernado, é sempre ele que dá a história, ele que conduz a história com esses vários desenhistas. E aí a gente pode ir tanto para uma área mais de humor, um humor mórbido, quanto para uma questão mais dramática. É um compilado que tem experimentalismos interessantes de um ponto de vista narrativo, histórias que foram publicadas nos anos 80 e 90 e que foram ser trabalhadas de uma forma, pensando do ponto de vista narrativo, de uma forma com mais naturalidade só para os anos 2000 e 2010. Então, a própria leitura não é uma leitura travada. Eu acho que a gente tem vários momentos aqui que vão nos levar a pensar que a gente está lendo uma história atual. A forma de contar é atual, mas simplesmente é uma forma de contar que os roteiristas e os desenhistas tiveram liberdade maior do que o que a gente acompanha normalmente com o peso, com a mão editorial. E eu vou passando páginas, esse branco, preto e vermelho, tomando as páginas da revista. O encadernado termina com Diabo, Obra e Desfecho, que aí é uma história... Na verdade, é Contemplo Diabo, que aí é uma história criada, escrita e ilustrada pelo Matt Bagner, que também vai tocar nessa estrutura narrativa de livro, mas se mescla com os quadrinhos, tentando acompanhar a história do Grandel, mas pela ótica de alguns policiais que tentam prender. Uma policial, na verdade, e um jornalista que tenta desvendar quem é esse, quem está por trás desse assassino. Enfim, é uma história interessante. Eu, pessoalmente, não é o tipo de história que me atrai. Não gostei muito do personagem, mas, apesar disso, eu tenho que reconhecer que esse Grandel, ele foi criado num contexto de produção independente nos Estados Unidos. Ele foi criado numa revista em 82, que foi cancelada. O personagem foi resgatado em 84. O Matt Bagner insistiu com ele em outras publicações como História Backup. Ele traz vários artistas em ascensão, que depois vão se transformar em grandes desenhistas, em grandes autores dos quadrinhos ao longo dos anos 90 e 2000, com parcerias bastante ricas, que justamente por ter essa liberdade criativa, liberdade de arte. Então, do ponto de vista artístico, esse é um encadernado que me chama bastante atenção. Gostei por causa disso. A própria construção do Grandel, eu não curto muito, assim como eu não gosto muito, da construção do personagem Diabolique, como eu já disse em alguns outros momentos. Mas, enfim, eu quero saber de vocês. Vocês já leram Grandel em outros momentos? Matt Bagner? O que vocês acham desse autor? Leram esse volume? Ficaram interessados ou não? Eu quero saber de vocês dessas outras percepções da revista, do personagem e de tudo, do papel que ele teve na história dos quadrinhos. Pelo fim, o Grandel, ele pode não ser tão conhecido assim, mas nos bastidores e no underground dos quadrinhos estadunidenses, de heróis, mesmo ele não sendo herói, ele tem todo um desenvolvimento que, bem, ele é publicado até hoje lá. Enfim, a gente conversa nos comentários, comentem o que vocês acham do personagem, a gente conversa por lá. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba o preço-guardo, eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, que sempre vai me permitir, fazendo compras por ele, me permitir a trazer coisas novas, trazer coisas diferentes, a fazer, bem, o Grandel, por exemplo, é uma publicação bem, que eu não iria atrás normalmente. E tem também o Fortaleza Aquática, que são episódios, é um podcast que eu faço com o Rafael do Multiverso 38, principalmente, mas outras pessoas. A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações. Procure o Spotify e o Coreia de qualquer outro agregador de áudio, porque são episódios atemporais. Lá tem várias recomendações, acho que vocês vão curtir. A gente se vê no próximo episódio, então, até mais. E bons quadrinhos.